Bom dia a todos, vamos dar início a nossa 18ª reunião público-ordinada da diretoria, temos por hora coro de três diretores, portanto hábito a deliberar, temos para aprovação a ata da 17ª reunião público-ordinada da diretoria, também temos para aprovação a, temos a ata da 17ª reunião público-ordinada e a ata da 1ª reunião público-extraordinada da diretoria para aprovação. Indago dos diretores, tem alguma observação com relação às duas atas? Eu tenho, com relação à 17ª, é uma alteração da data da sessão presencial, audência pública 024, que inicialmente nós tínhamos decidido que seria no dia 8 de junho. Mas com as pessoas que estão envolvidas nessa audiência pública, estão com outro compromisso que já tinha sido marcado anteriormente, portanto a proposta aqui sai do dia 8 para o dia 14 de junho de 2017. Esse qual é o assunto? É a audiência pública 024, é aquela que estabelece uma revisão da 409, que faz o despacho centralizado das hidrelétricas, que não é MRE. Então, isso é que eu... Ok, então fica aí alterada a data do dia 8 para o dia... Dia 14 de junho. Dia 8 para o dia 14 de junho fica alterada a sessão presencial da audiência pública, da audiência 24. Então, com essa retificação, fica aprovada as atas da 1ª reunião pública extordinada da diretoria e da 17ª reunião pública ordinária da diretoria. Cito, então, o secretário que anuncia a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, saúdo os presentes com bom dia. Informo preliminarmente que foi retirado de pauta o item de número 20 e que foi destacado do bloco o item de número 27. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 13 a 40, com exceção do destacado e do que foi retirado de pauta. E, na sequência, os itens 4, 8, 27, 6, 7, 9 e 11. Dessa forma, eu submeto à deliberação da diretoria, os itens que compõem o bloco, informando que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Primeiro, então, em Dago, você tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido entre os itens 13 e 40, exceto os itens 20, que foi retirado de pauta, e o item 27, que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.